Técnica de Tênis e Mesa Técnica de Tênis e Mesa De frente com a mesa Projetar o seu cotovelo para frente Sempre na posição fundamental Mais um tipo de técnica no Tênis e Mesa Conjunto de movimentos Joelho, tronco, cotovelo, pulso Vai te gerar um golpe Que é uma técnica no Tênis e Mesa Se técnica É o conjunto de movimentos Para um golpe Tática vai ser o conjunto De técnicas Para conquistar um ponto no Tênis e Mesa Ou seja Para executar uma tática Eu preciso de no mínimo Duas técnicas O conjunto de técnicas Duas técnicas Supondo que eu esteja Com o direito de sacar Eu vou sacar Eu tenho controle Da minha tática E aí eu posso planejar Como eu vou executar o saque Qual é a possibilidade De devolução do meu adversário De recepção do meu adversário E que tipo de ataque Ou que tipo de defesa Que tipo de golpe Ou técnica Eu vou executar na terceira bola Saque É por onde começa a sua tática Saque Recepção Ataque Ou defesa Na terceira bola A tática é sua E você tem o controle De executar Vamos passar algumas informações Para você agora De quais Os tipos de saque Quais os tipos de recepção Que você deve esperar Bem simples Bem básico E no futuro A gente vai aprofundar Cada vez mais E vamos te dar Cada vez mais informações Até chegar no alto rendimento Vamos lá Preparando a sua tática Uma tática Depende muito De um bom saque Se você tem um bom saque Você consegue calcular Consegue realizar Uma boa tática Pois bem Vamos iniciar Nossa tática E a tática mais simples Uma das mais utilizadas No mundo É a tática Começando sempre Com efeito Para baixo Ou underspin Underspin No backhand Do teu adversário Eu já tenho duas coisas Na minha tática Já planejei Duas coisas Na minha tática Já planejei Que tipo de efeito Eu vou usar E onde Eu vou sacar Então eu vou sacar Com efeito Underspin Efeito para baixo Backhand Do meu adversário Duas coisas planejadas Na sua tática Pois bem Se E se você não sabe Sacando com efeito Para baixo Contando que você O seu saque Seja bastante eficiente Tem um efeito Significativo Tem uma boa colocação De preferência curta No backhand Do seu adversário Existe uma grande Possibilidade Uma grande porcentagem De saques Retornando no seu Backhand Também E esse seu adversário Vai retornar Em grande parte Das vezes Com o mesmo efeito Que você sacou Porque é a recepção Mais simples Saque Underspin Backhand Do seu adversário Tática Devolução No teu backhand Também com efeito Para baixo Opa Já tenho três coisas Aí Três elementos Saque Colocação E já consigo antecipar Qual é o tipo de devolução Que o meu adversário Vai fazer Saque para baixo Devolução para baixo Eu tenho Que decidir agora Que tipo de golpe Que eu vou utilizar Se eu vou utilizar Um golpe Com rotação para cima Ou topspin Loop Ou se eu vou conquistar Se eu vou realizar Um forehand Topspin Para terceira bola Qual é a sua decisão? Você vai ter que decidir De acordo com o momento Mas a sua tática Está toda planejada E agora você tem que Executar a sua tática Vamos relembrar a tática A mais simples E uma das mais utilizadas No tênis de mesa mundial Saque De forehand Com efeito para baixo Underspin No backhand Do seu adversário Curto Todas essas coisas Que eu falei Compõem a sua tática Tipo de efeito Colocação Na mesa do seu adversário A altura deve ser baixa Para evitar um ataque E aí o seu adversário Vai devolver a bola Com mais frequência No seu backhand Sabendo disso Você pode antecipar O seu movimento Ou seja Você pode Movimentar o seu corpo Um pouquinho mais rápido E ter um melhor posicionamento Para a sua terceira bola Para a sua terceira bola de ataque Ou a sua terceira bola de defesa E isso aí vai variar muito Na maioria das vezes Mais óbvio O jogador tenta tomar iniciativa E fazer um ataque Relembrando a tática básica Vou insistir de novo E estou insistindo bastante nisso Para que você memorize Para que você transforme Essa prática que você está fazendo Esse treino que você está fazendo De tática Numa coisa natural Para você E que você não possa Não precisa pensar muito Os seus músculos E o seu corpo Vai reagir Quase como um reflexo E você vai ter mais chance De realizar os seus pontos Efeito para baixo Backhand Do seu adversário De evolução Com efeito para baixo No teu backhand Backhand loop Ou forehand loop Ou topspin Uma tática básica Do tênis de mesa Vamos dar mais um exemplo De tática básica No tênis de mesa Mas essa é uma tática de risco Saiba que é bastante riscado Você vai sacar Com efeito topspin Na paralela E aí o teu adversário Provavelmente vai estar posicionado Do lado esquerdo da mesa Se ele é destro E aí você vai sacar Do lado oposto Do seu adversário Provocando uma reação Similar a essa Posição de recepção Posição de recepção Pode ser um bloqueio Pode ser que o seu adversário Se movimente e ataque Ok? Porém o teu saque Está sendo na paralela Do seu adversário Você vai sacar na paralela Nesse caso Existe uma grande possibilidade Do seu adversário Devolver a bola No mesmo lugar Que você sacou Se você efetuar um saque Com efeito para cima Ou topspin Na paralela O teu adversário Vai recepcionar Nessa situação Defendendo Ou nessa situação Atacando Mas existe uma grande possibilidade Do seu adversário Devolver a bola No teu backhand Calculando E analisando De novo Saque na paralela Devolução Na paralela Em cima do teu backhand Se você for destro Saque rápido Devolução rápida Bloqueio Ou contra-ataque Na diagonal Mais uma tática Para você memorizar São duas táticas básicas Duas táticas simples Uma tática Que foi a primeira Com saque Underspin Com efeito para baixo Essa é uma tática Mais segura Porque você tem mais controle Das devoluções Porque o teu adversário Tem uma pequena chance De atacar na primeira bola Ou na recepção A segunda tática É uma tática de risco Porque se você não tiver Um saque rápido O suficiente Para surpreender o adversário A bola não vai retornar Onde você espera E aí você tem Muito pouca chance De fazer o ponto Como eu disse Uma tática de risco Pessoal Não esquece Todas essas táticas Que você calcular Todas essas táticas Que você está treinando Tem que ser muito bem treinada Muito bem memorizada E ela só se aplica De acordo com Um determinado tipo De adversário Você em geral Tem mais retornos No seu backhand Para uma bola De underspin Curto Porém Pode variar De jogador para jogador Então Antes de você Aplicar a sua tática A primeira coisa Que você tem que fazer É analisar O teu adversário Se você conhece O teu adversário E sabe Que ele não vai retornar A bola como você espera Você tem que mudar A sua tática E aí nós temos Infinitas táticas Temos variadas táticas Muitas táticas No tênis de mesa Que você pode usar Para conquistar Os seus pontos Mais para frente Nós vamos se aprofundar Um pouquinho mais Nessa linguagem Nós vamos nos aprofundar Nós vamos nos aprofundar Um pouquinho mais Nas táticas Nas técnicas Nos movimentos Na biomecânica Em tudo aquilo Que nós estamos conversando Com você Todas as informações Que nós estamos passando Para você Ainda são muito superficiais Eu estou tentando ainda Resumir O tênis de mesa Para você Então Como eu resumia O tênis de mesa A quatro golpes Teve algumas polêmicas Algumas pessoas Discutiram Sobre esses fatores Mas eu estou tentando Resumir o máximo possível Para vocês Para que fique simples De você entender Aos poucos Com a sua evolução Você melhorando Você evoluindo Sua técnica melhorando Suas táticas melhorando Sua biomecânica E etc Melhorando A gente vai começar A dar uma informação Mais detalhada Para você E cada vez mais profunda Cada vez mais alto nível De informação Para que você possa Alcançar os seus objetivos Seja ele qual for E não esquece pessoal Dá um like Para a gente Dá uma motivada No canal Se você gostou Do canal Do vídeo Óbvio Se você não gostou Também dá um dislike Escreve lá Não está legal Você tem que melhorar isso Não concordei com isso Não concordei com aquilo Vamos tentar discutir Um pouquinho mais Deixa a mensagem Deixa o teu like Ou deixa o seu dislike E se inscreve no canal Porque Essa pode ser Uma informação Que vai te ajudar A ganhar o jogo Que você está querendo Para bater aquele adversário Que você está tentando Para ganhar aquele torneio Que você está querendo E Quem sabe Para alcançar O teu alto rendimento Pessoal Grande abraço Mais uns dias Nós temos outro vídeo Para você Vamos dar sequência No que nós estamos falando O próximo vídeo Vai ser Sobre Estratégia Dando sequência Ainda Na Aqueles itens Que são mais importantes Para que você alcance O alto rendimento Abraço pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau